E as pessoas dizem assim, ó professor, mas todos querem a felicidade. E quem já ouviu as palestras do Vedanta e de autoconhecimento, sabem também, ah, o ser humano busca a felicidade, já ouvimos todos isso, busca a felicidade. Porquê que queres dinheiro? Ah, porque gosto de dinheiro e fico feliz com dinheiro. Porquê que queres ser jogador de futebol? Porque eu gosto de futebol e quero ser, ser futebolista faz-me feliz. Ah, e porquê que queres ser advogado? Porque eu gosto de defender as pessoas da injustiça e isso faz-me feliz. Obviamente a felicidade é um valor, talvez o valor mais alto da humanidade, em comparação com a liberdade. Mas o que é que esse valor representa para cada um? O que é que significa esse valor chamado felicidade? O que é que cada um faz para vivenciar esse valor? Como é que cada um age no mundo para ganhar esse valor, essa felicidade? De que é que depende a felicidade? Como é que cada um vai agir otimamente para manter essa felicidade? Qual é a natureza da felicidade? Porquê que afinal todas as pessoas gostam de felicidade? É totalmente diferente do que dizer Ah, porque eu quero ser feliz. Não, então se queres ser feliz, eu pergunto-te o que é essa felicidade que tu queres? Já pensaste no assunto o que é isso de ser feliz? É porque quando eu olho para a vida e vou-vos confessar uma coisa E eu reparo, todas as pessoas que querem ser felizes Menos os masoquistas, obviamente Eles também querem ser felizes De alguma forma serem castigados e terem dor física Trae-lhes algum tipo de satisfação Todos querem ser felizes, é um facto, todos Agora vocês já repararam Que para ser feliz As pessoas vivem uma infelicidade constante? Vocês já repararam? Ah, eu quero ser rico para ser feliz Quero ganhar muito dinheiro Pensa assim E então a vida da pessoa É um afogamento em trabalho Uma ansiedade, um stress Para quê? Para ser feliz Não faz muito sentido Ser feliz Doze, onze meses por ano Para depois Ser um mês Feliz Então a pessoa mata-se a trabalhar num emprego que não gosta Durante onze meses Sendo infeliz E isso não é incomum Quantas pessoas vocês conhecem Ah, tenho que ir trabalhar Ah, que coisa Não gosto nada de trabalhar Obviamente a pessoa está infeliz Então vejam As pessoas escolhem A felicidade E para ganharem essa felicidade Vivem uma vida infeliz Imaginem-se a pessoa viver 64 anos Ou 84 anos Ou 94 anos Vai trabalhar até aos 67 Que em Portugal é a idade da aposentadoria Ou da reforma Comece aos 20, 25 Vai trabalhar 40 anos Desses 40 anos Vai ter 40 meses Que são os meses de férias De felicidade Na ótica da pessoa O resto do tempo vai-se esfular Vai-se ver infeliz A trabalhar para ser feliz Esta é a fórmula Que nos contam Da vida Vejam Eu tinha uma aluna Quando eu ensinava yoga Ela vinha atrasada para as aulas Era um stress Saía, vinha de carro Tudo, trânsito Chegava às aulas Numa pilha de nervos E um dia disse-me assim Oh professor Eu acho que está errado E eu obviamente perguntei Mas o que é que está errado? É lá A pessoa Porque eu constantemente Venho para a aula de yoga É um stress para mim Chegar a horas Para chegar aqui e me acalmar Não faz sentido Estão a ver? Estão a ver? Não dá a sensação Que as pessoas vivem a vida delas assim Com esta mentalidade Então alguma coisa não está bem Porque a vida não é para ser vivida desse jeito E obviamente alguém pode pensar Oh professor Mas existem As crianças Em países Subdesenvolvidos Ou não têm água Sim, obviamente Não é o nosso caso Podemos ajudar essas pessoas Se quisermos E eu ajudo essas pessoas Eu acredito que vocês também ajudam Há muitas formas de ajudar Mas estamos a falar Não estamos a falar dessas crianças Nem estamos a falar Tentar mudar o mundo Não estamos a falar disso Eu disse no início O mundo é complicado É sinuoso É difícil navegar Mas algo tem que nascer aqui dentro Que nos permita navegar Não é o nosso caso É importante Eu acho que essas pessoas são